Olá meninas, tudo bem com vocês? Bem, pela milionésima vez eu tô repetindo essa frase porque eu tô tentando gravar esse vídeo e aqui do lado tá em reforma, mas eu já vi que não vai melhorar mesmo, então já tô avisando pra vocês e pedindo mil desculpas por isso. Bem, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês essa make aqui, que é uma make árabe que eu tô usando com essa paleta aqui, que é a paleta da Vult Make Up. A minha cor é a 04 Romance e o interessante é vocês terem sempre em mãos uma fita adesiva e um cotonete. O cotonete é o que vai dar um acabamento legal na nossa make de hoje. Bem, vou estar usando o meu corretivo de olhos pra neutralizar. Hoje é o dia que mais precisa desse corretivo porque eu já tirei essa maquiagem mil vezes pra poder regravar pra vocês. com todo barulho. E meu olho tá vermelho. Minha pele ficou vermelha. E ele esconde bem, viu? Feito isso, meninas, eu venho com o pincel de esponjinha. Estou usando essa minha cor aqui, que é um rosinha. Bem frio, um rosinha bem bebê. Lembrando que eu já vou depositar essa sombra e esfumar de uma vez com o próprio pincel. Vou estar passando essa sombra em toda a minha pálpebra móvel. Ela é bem clarinha, ela lembra mesmo um branco. Bem... Viram? E agora... Eu venho com essa minha... com o mesmo pincel, só virei de lado e vou estar pegando esse lilás aqui. E vou estar depositando esse lilás e esfumando da metade da minha pálpebra pra fora. Não precisam preocupar de ficar dividido, marcando a sombra. Porque eu vou selar essas divisões depois com o pincel. Vai ficar bem bonitinho. Bem... Feito isso, meninas, eu venho com esse meu pincel aqui, que eu adoro. E esse roxão aqui, que é um roxo fechado, muito escuro. Vou estar passando esse roxo aqui no meu canto externo. Tá dando pra ver? E vou estar esfumando. Não preocupem, viu, se caso... Ele entre muito pra dentro. Porque depois eu vou dar um acabamento com pincel de espondinha. Aquele pincel meu, que eu passei aquele roxinho, eu só... Nem precisa esfregar o pincel na sombra. Você vai só encostar e soltar, encostar e soltar. Isso é porque quando você esfuma esse roxão, ele entra muito pra dentro. Então, pra não diminuir o seu olho, você vai... Batendo. Batendo. Batendo, batendo. Agora, pra finalizar, antes de eu estar esfumando, eu vou usar esse mesmo pincel do roxo. Eu só tô tirando o excesso aqui da sombra mais escura. Eu vou usar esse pincel porque ele é o que eu mais gosto de esfumar. Vou estar selando a sombra, como eu havia falado pra vocês. Pra não ficar com aquela marcação forte. Não precisa preocupar. Porque... O excesso da sombra escura já saiu. Então, eu não tenho risco de manchar a maquiagem. Aqui. E com outra pontinha, com outro pincel, eu vou estar pegando esse meu... Cadê? Ah, tá. Lilás. Não, minto, 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 minto. Vou estar usando esse branco aqui. Esse branco vai dar esse efeito iluminado. E vou estar passando esse branquinho por dentro. Pronto. Agora, meninas, eu vou estar fazendo o delineado. O que que acontece? O delineado é a hora que você precisa mais ter cuidado. Porque... É ele que vai chamar a atenção nessa maquiagem inteira. Então... O barulho infernal. Nossa. Você vai passar ele ao vendedor de abacaxi. Gente, esse vendedor de abacaxi, ele tá presente em todos os meus vídeos. Todo vídeo, ele resolve vender abacaxi. Tem vezes que eu fico uma semana sem gravar e tá logo em dia. Nada, né? Agora, se eu tô precisando gravar o vídeo, tá aqui ele vendendo abacaxi. Não, agora é goiaba. Não é nem abacaxi, é goiaba. Meninas. Com o pincel deitado. É importante que ele esteja deitado, porque o seu traçado fica bem retinho. Quem tá os filhos? Eu não vou nem parar o vídeo dessa vez, porque já tá ficando ruim a iluminação. Deixa ele vender goiaba dele. Que ótimo, velho. Bem, meninas. Vocês vão passar. Delineador é uma coisa que você tem que treinar, viu? Vou remover aqui, porque eu já posso remover. Já fiz tudo que eu tinha que fazer com essa coisa. Então... Vocês viram que eu já finalizei aqui. E agora, eu vou tá preenchendo a parte... O cantinho interno, que é o lado mais difícil pra fazer esse ouro. Então, eu... Muito cuidado. Vira. Só que aqui, eu sempre faço ele fininho. Eu vou tá engrossando um pouquinho pra poder puxar esse cabinho aqui. Então... Agora é a parte mais difícil, gente. Por isso que eu falei que vocês precisam ter sempre em mãos um cotonete. Pra vocês terem um traçado perfeito. Vira. Não tem problema nenhum ficar grosseiro, viu? Porque o acabamento a gente vai tá com cotonete. Então... E aqui, vocês vão trazer... O traçado pra baixo. Pra linha dos cílios. Nossa, meu Deus. Gente, ignora, tá? Ignora. Senão, não tem como mesmo terminar esse vídeo hoje. Eu passo esse... Esse delineador na raiz dos cílios inferiores. Não é na linha d'água, não. É só na raiz dos cílios. A linha d'água, nós vamos fazer outra coisa. Bem... Agora que a gente fez isso... A gente vai... Tá melhorando esses dois traçados aqui. Não pode ficar muito grosso nem aqui e nem dentro. Mas primeiro eu vou melhorar a parte de dentro. Eu molhei esse pincel com demaquilante. Pra não ficar borrando. Vou tá arriscando até ficar fininho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou dar um acabamento aqui com a parte seca do cotonete. Agora. O efeito bacana dessa make vai vir agora. Ao invés de eu passar o lápis preto, eu vou estar passando a metade da minha linha dos cílios de lápis nude. Porque isso vai aumentar os meus olhos, vai ficar bem característico, vai ficar muito legal. Vou passar ele dentro da linha d'água. Ó. Entra, eu vou estar usando o lápis preto, no... Ai, aqui. Assim. Da volume aos cílios, vou só... Vou passar uma máscara comum. Que é só pra colar os cílios postiços com os naturais. Vou estar usando esse cílios complicado meu, que eu adoro, da Kiss. Ele é complicado mesmo, gente. De verdade. Ele é reto, ele não tem forma. Mas, vale a pena o sacrifício. Ó. Não vou aplicar a cola fresca. Vou deixar ela secar um pouquinho, pra ela não ficar soltando e matando a gente de raiva. Já que esses cílios, ele... Viram que poderoso que tá, né, meninos? Agora, pra finalizar essa make, eu vou só fazer a nossa pele e o nosso batom. Então... Vou corrigir as olheiras. Um. Um. Vamos lá. E, base, eu vou estar usando hoje aquela maravilha da anaconda, que é a cor biondina. Bem, vou estar passando aí. Caiu aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa base te deixa com uma cara de boneca. Impressionante. Ela é como a minha da Mary Kay. Só que a da Mary Kay, eu me... Bem, meninas, eu já ia esquecendo de fazer a iluminação da sobrancelha. Ai. Eu venho com aquela minha mesma paletinha. Vou estar iluminando a sobrancelha com esse lilás aqui. Pincel de esponjinha, como sempre. Eu acho que eu fiz essa maquiagem hoje toda com pincel de esponjinha, né? Mas... Ele é uma maravilha. E vou estar esfumando isso aqui, para não ficar marcado. Agora sim. Vou passar o blush. Hoje eu vou estar usando um blush diferente. Vou estar usando o blush também da Color Trend. A minha cor é o rosado. Ele já está bem no finalzinho. É um rosa queimado. E ele tem iluminador. Muito bacana essa cor. Passando. Para o batom, eu vou estar usando o meu batom número 12 da FENSA. Ele é um... Está todo quebrado. Ele é um cobrezinho. Bem iluminado. Olha aí. Esse batom da FENSA, ele não chega a ser um cobre não. Ele é um coral. Bem, meninas. Essa foi a make de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tem, essa foi a make de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse olhão poderoso aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.